A humanidade atravessa uma fase É apenas o começo da tribulação Terremoto, tsunami, fortes ventos Um ciclone com efeito de enchente Afetando a população O mundo está em desespero Governantes buscam solução A natureza está gemendo Com o estrago que o homem provocou Quem estava com a vida feita Olhar pra mesma sem satisfação Quantos patrimônios construídos Hoje são algo da destruição Com o poder aquisitivo Essa história não pode mudar A ciência tenta uma fórmula Mas não vê sucesso para contornar Eles só sabem comentar Você viu o que aconteceu A imprensa noticiou Internet, rádios e jornais Dizem que a terra abalou Mas tem um povo que não se assusta Pois sabia tudo antes de acontecer O que sabe que é cumprimento da palavra É a profecia que um dia ia se cumprir A confecia que ia acontecer A igreja vai subir Com o alarido, com o som de muitas vozes De Jesus, bem-vindo aí A igreja molestida Adornada, separada Pela noiva, o torneio Vai subir A igreja que é perseguida Maldatada, humilhada Vai subir Vai subir Coroanda e honrada Triunfante Entra pelas portas A noiva fiel E quando o mundo estiver Tudo em guerra Um alvoroço aqui na terra A igreja planta lá no céu Santo A igreja amarra a dor Canto o hino de vitória Ao entrar pelos portas Cantam Santo Quem ficou, lamenta e chora Mas a igreja comemora Sofrimento, dor e choro Nunca mais E pra ser a curvação Junto com o eterno rei Vive de toda tristeza Adorarei Vive de toda tristeza Adorarei Você vê o que é com a minha vida Aconteceu A imprensa noticiou Internet, rádios e jornais Dizem que a terra avalou Mas quem é povo que não se assusta Pois sabia tudo antes de acontecer Porque sabe que é cumprimento da palavra Ela confecia que um dia ia se cumprir Acontece o que acontecer A igreja vai subir A igreja vai subir Com o alarido Com o som de muita toque De Jesus bem-vindo aí A igreja vai subir A igreja revestida Adornada, separada Pela doiva Na terra A igreja vai subir Vai subir A igreja que é perseguida Maltratada, humilhada Vai subir Vai subir Corolada e honrada Triunfante Entra pelas portas A noiva fiel E quando o mundo estiver tudo em guerra O alvoroço aqui na terra A igreja canta lá no céu Canto A igreja lá na dor Canto o hino de dor Ao entrar pelos portais Canta Canto Quem ficou lamenta e chora Mas a igreja comandora Sofrimento, dor e choro nunca mais E pra sempre no céu Junto no eterno rei Viver de toda tristeza Adorare Viver de toda tristeza Adorare Viver de toda tristeza Adorare Adorare Viver de toda tristeza Viver de toda tristeza